Música De acordo com 1 Tessalonicense 5, 4, Como podemos estar prontos para o dia de Jeová? 1 Tessalonicense 5, 4, diz Mas vocês, irmãos, não estão em escuridão, de modo que o dia lhe sobrevenha assim como sobreveria um ladrão. Paulo menciona aqui o dia de Jeová. Nesse contexto, o dia de Jeová se refere ao período que começa com o ataque contra a Babilônia, a Grande, o Império Mundial da Religião Falsa, e termina com o Armagedon. Esse aviso de Paulo nos mostra o que temos que fazer para estar prontos para o dia de Jeová. Não podemos estar dormindo assim como fazem os demais. Precisamos estar despertos e continuar alertas. Por exemplo, temos que tomar cuidado para nunca nos envolver nos assuntos políticos do mundo. Quando nos envolvemos com política, deixamos de ser neutros e podemos nos tornar parte do mundo. João 15, 19 Nós já sabemos que só o reino de Deus pode trazer a paz mundial. Mas não basta nos manter despertos. Temos que ajudar outros a acordar e a aprender o que a Bíblia diz sobre o futuro do mundo. Lembre-se que depois que a Grande Tribulação começar, vai ser tarde demais para as pessoas decidirem servir a Jeová. É por isso que nosso trabalho de pregação é tão urgente. Jesus predisse o que deveríamos fazer. Quando falou sobre todas as coisas importantes que iriam acontecer nos últimos dias, ele acrescentou. Também, em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Marcos 13, 4, 8 e 10 Pense nisto Toda vez que você sai para pregar, você está participando do cumprimento dessa profecia da Bíblia. Amém.